Mais ou menos o feitiço de Rafael. Bom, mas o Rafael está muito diferente. A ti ia ficar admirada. Até um dia. A chá. Sim, aceito. Um chazinho que sabe sempre bem. Se faz favor. Bem conversar com uma amiga. Obrigada. Pois, eu estranhei este convite, confesso. Já tinha imensas saudades tuas. E não te vou ver porque... Bom, tu sabes que eu e o Rafael temos certos diferentes. Sim, mas o Rafael está muito, muito diferente. É, está calmo, sereno. E já pensaste por quê? Eu já pensei. Aliás, estou farta de pensar. Mas eu penso que seja porque... Porque o Carlos saiu da prisão, não é? E o Rafael gosta muito do Chico. E se calhar está com medo que o Chico se apegue ao pai. Como irá acontecer? Acha? Não sei isso. Isso é um problema, o Rafael. Ele já tem tantos com o que se preocupar. Mas que problemas é que tem o Rafael? Fale-lhe, por exemplo, o facto da tia não querer vender a quinta. Oh, meu Deus. O Rafael é um homem tão rico que eu não percebo a fixação que ele tem nessa quinta. Ele é um homem com ótimos negócios. É um homem empreendedor. Tem dinheiro. Por o seu próprio esforço. Até porque sei perfeitamente que ele nunca utilizou o teu dinheiro. Não. A tia sabe que o meu primeiro marido me deixou muita coisa. Mas o Rafael nunca quis nada que fosse meu. Nada. Nunca quis aceitar. Aliás, ele quando começou os negócios dele, eu quis ajudá-lo. Mas ele não quis nunca. Pois eu sei. Comentou-se muito ao tempo que ele não tinha nada. E de repente, de um ano para o outro, fez bons investimentos. Muito bem, Graça, mas onde é que ele arranjou o capital inicial? Eu sei que ele é um extraordinário trabalhador e tem que reconhecer isso no meio dos defeitos todos que ele tem. Ah, e faz bem, porque é verdade. Ele construiu o império dele todo sozinho. Agora, pronto, ele não gosta que se fale nisso, mas eu à tia posso contar. Foi com o dinheiro que o senhor pagou ao Chico, por causa da mãe dele, que ele construiu a empresa. Muito obrigada, gostado. Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei se queres o chá. Muito obrigada. Açúcar? Não, não. Está bom. Muito obrigada. E foi com esse dinheiro que ele comprou a empresa aos sócios. E depois a desenvolveu e fez investimentos. Ele não gosta nada que eu fale nisto, mas não é por mais nada, é só por modéstia, porque não gosta de se gabar. Ele fez isto tudo pelo Chico. É porque o Chico um dia vai ser o herdeiro dele, não é? Foi por isso até que ele insistiu tanto com o Chico, para que ele seguisse gestão. Muito bem. Bom, mas se ele não quer que se fale nesse assunto, podes ter a certeza que eu não vou abrir a boca. Está descansada. Obrigada. Obrigada. Obrigada.